E entende que o orgasmo dela não depende do parceiro, não cobra do parceiro, não culpa o parceiro. Com quem você tá? Com quem você tá? Então me mostra aí, tem mulher que ela se liga na chamada de vídeo pra saber onde... Gente! Oi, gente! Hoje é o dia da mulher, é o dia das poderosas, é o dia das donas da... Toda! Uma mulher que reconhece o seu poder, meu amor, ninguém segura ela. O poder que uma mulher tem? Ei, o quê? Pena que poucas reconhecem o poder que tem. Como o meu público feminino vem aumentando, eu não poderia deixar de fazer esse vídeo hoje para você aí, mulher. E para os homens também, é claro, por que não, gente? Quando nós fazemos vídeos, aprenda a chupar como ninguém. Chove de visualizações. Aprenda a fazer ela chegar nas dúvidas. E os homens vêm tudo pra cá. É como se tudo se resumisse só a cama. Mas não adianta nada você ser a boa de cama, se pra vida você é uma péssima companhia. E o relacionamento, ele só é bom lá fora quando nós temos um bom relacionamento com a gente mesmo. Não é isso? Amor próprio e empoderamento feminino já se tornaram frases clichês. Onde as pessoas passam e já não dão mais tanta atenção. Porque muitas desistiram. Alguns confundem amor próprio com egocentrismo ou narcisismo. Muitos acham que o empoderamento feminino é uma frase das feministas. Mas feministas, o que são feministas? Porque esse feminismo contemporâneo vem trazendo muita futilidade. E aí vem tirando um pouco do poder que muitas mulheres vêm lutando há muitos anos. Da palavra empoderamento, vamos falar de poder. A mulher empodera-se. A mulher se torna empoderada. Quando ela sabe, reconhece que ela não é um objeto. Quando ela aprende a lutar pelo seu espaço. Quando ela entende que lugar de mulher é aonde ela quiser. Quando ela entende que pra ela ser uma mulher realizada, ela não precisa estar casada. Que pra ela ser uma mulher bem vista, ela não precisa ser mãe. E sem dúvida nenhuma, um homem que quer um relacionamento saudável, antes da mulher ser uma boa queteira, Ele vai procurar saber se essa mulher tem amor próprio. Se essa mulher é empoderada. Se essa mulher tem controle emocional. Se tem independência. Se ela é independente emocionalmente. Se for independente financeiramente, melhor ainda. O que já acha que o homem quer com a mulher dependendo dele emocionalmente. Dependendo dele financeiramente. Ele não quer um relacionamento saudável. E ele vai ter problema com certeza. Mas muitos homens não querem saber de nada. De amor próprio, de empoderamento, de mulher. Não é nada disso. Porque eu quero mulher pra eu bancar ela. Mulher minha não trabalha fora. Não é isso, gente. Eu conheço. Conheço. Eu cresci vendo isso. Mulher minha não trabalha fora. Agora tá lá. A minha mãe é uma senhorinha. E ele tem que bancar ela. Enquanto ela for viva, ele vai ter que bancar. Porque ele não deixou ela estudar. E não deixou ela trabalhar. O meu marido não deixa. A mulher empoderada, ela não usa essa palavra. Essa frase. O meu marido não deixa. Não. É um negativo. Eu conversei com o meu marido. E nós achamos melhor. Não. Não tem essa de meu marido não deixa eu usar isso. Meu marido. Primeiro tem que ser a gente. Nós temos que ter o bom senso. Certo. E a gente conversa com ele. E tal. E aí a gente entra ali. Um com um acordo. É assim que é um relacionamento. A dois. É assim que uma mulher empoderada. E dentro de casa, a última palavra não é a do meu marido. A última palavra é nossa. Muitas mulheres machistas acham que ser empoderada é ter os homens como inimigo. Não é isso. A mulher empoderada, ela luta por direitos iguais. Ela luta pela igualdade de gênero. Ela entende que ela não nasceu pra esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque. Pelo menos não só pra isso, né, minha gente. Que nós que somos mulheres a gente sabe, né, como é o negócio. E a gente até gosta. Eu, pelo menos, eu particularmente adoro fazer as coisas na minha casa. E geralmente os homens que não suportam essas mulheres foram aqueles homens que foram educados por mulheres machistas. Prendam as suas cabritas porque os meus bodes estão soltos. Triste, né? Então, meu amor, lugar de mulher é aonde ela quiser. A mulher precisa entender e usar o seu poder como mulher. Independente de onde ela esteja. Eu tenho três meninas. Uma de 17, uma de 13 e uma de 6. Eu não limito o poder das minhas filhas. Pra ser um bom motorista não precisa ser homem. Pra ser um bom funcionário não precisa ser homem. Pra ser feliz na vida você não precisa de homem. Você precisa ter um bom relacionamento primeiro com você. Então, depois que a gente tem esse bom relacionamento com a gente. Essa independência e inteligência emocional. Essa independência financeira. Aí, meu amor, pode comprar curso de pompoarismo. Aí pode investir tempo aprendendo a chupar, a fazer, liberar a roda e tal. Porque você, sendo uma mulher empoderada, você não vai fazer. Pra agradar, porque você é inteligente. Você entende que sexo não segura homem. Que a mulher precisa ser parceira, ser mulher e ir voltando pra vida. Aí você sabe que o vucu-vucu é base para relacionamentos infantis. Um homem inteligente que quer um relacionamento saudável. Ele já vai procurar, ele já vai observar o comportamento da parceira, da mulher. Se ela é garantida mesmo. A mulher empoderada, ela usa do poder que ela tem. De tocar no corpo, de descobrir o seu corpo, de se descobrir. E entende que o orgasmo dela não depende do parceiro. Não cobra do parceiro, não culpa o parceiro. Não vai ficar ligando pro parceiro. Ela não é insegura. Onde é que você tá? Com quem você tá? Então me mostra aí. Tem mulher que se liga na chamada de vídeo pra saber onde... Gente, pelo amor de Deus. Então o homem que é inteligente, ele tem que começar a já ver por aí. Gente, é tão bom você ter paz em um relacionamento. Você se relacionar com alguém que te traz paz. É possível se sentir livre, mesmo estando casado. Mesmo tendo um relacionamento sério com alguém. É possível sim, meu amor. E isso se chama relacionamento saudável. E isso são de pessoas empoderadas. De homens e mulheres poderosas. De pessoas que confiam no próprio taco. Entendeu? Ah, ele vai te trair. Se ele me trair, quem tá perdendo é ele. Nós temos que pensar assim. Porque se a gente ficar nessa neura, com medo de levar chipre. Isso não vai adiantar de nada. A gente vai perder tempo. Vai ficar velha, cheia de rugas, chaca. E não vai dar em nada. Ah, ele vai te trair. Porque... Vai. O problema é dele. Quem vai perder vai ser ele. Eu sou muito mais eu. Ah, não liga pro marido. Se eu estiver precisando ligar, se eu me dar saudade, mandar uma mensagem. Tudo bem. Agora eu ligar pra ele pra saber onde é que ele tá. Onde é que você tá? Gente, isso não faz... Isso não traz fidelidade a ninguém. Então, a mulher que o homem quer... Um homem que quer um relacionamento saudável. É uma mulher boa de cama e boa pra vida. E uma mulher boa de cama e uma mulher boa pra vida é uma mulher empoderada. Então, meninas, empoderem-se. Estudem sobre mulheres. Pesquisem sobre a história das mulheres. Abertem-se. Esses conceitos. Que só tem te feito mal. Então, beijos, amores. Até a próxima.